Chegou essa semana uma recompensa do Catarse, de uma campanha que eu participei alguns meses atrás. Está aqui o quadrinho do Drácula. Ele vem se somar agora ao livro, né? Drácula do Gunn Stoker, que está aqui na minha estante faz alguns anos já, bonito. E quando eu vi essa campanha no Catarse, me chamou a atenção ter tanto o quadrinho quanto o livro, né? Mas principalmente porque eu vi que as ilustrações eram do George Bezos, né? Que é um artista importante, tem contribuições inclusive com o Jodorowsky. Então, claro, este aqui, enquanto foi um pouquinho mais pesado, diferente deste, que eu comprei no Sebo, foi super baratinho. Mas quando chegou esse trabalho aqui, veio com marca páginas e tal, eu achei que valeu cada centavo. Inclusive não tirei aqui do plástico, vou fazer um outro short para mostrar para vocês como está dentro, mas valeu a pena. Então, vamos lá.